Música 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 Aperta a cabeça Eu soco muito Você fez suca né Nertinho? Aplausos 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 E aí Aí menino! Ah, legal. Tá legal. Não, eu... Os senhores, o sol subiu vocês! Brasiliano! O que você me fala aqui? Ah! Vamos falar de amor, meu irmão? Olha aqui, mano. Olha a batonha pra mim. Olha aí! Foi melhor pra nossa vida É separar o seu Que era nosso filho, mandando a ponta o mar E o culpinado Era a gente se esquecer Vamos lá! Não é você Eu tenho que evitar Mas era pra você dizer Que não Mas a nossa Ninguém Não é você Não é você Não é você Que é um Não é você